Para fazer, é um bocado inquietante, mas eu, noutras situações, devo dizer-vos... Já fui para a praia. Corriam algumas coisas, desculpem. Primeiro é que acho extraordinário. Impressionado. Calor. Então se ouve muito bem aqui atrás, não é? Mas as palavras... Cala as vozes. Agora é segurar. Doutora Ausenda, não é? Quem falou? Doutora... Vou fazer um bocado inquietante, mas... Eu, noutras situações, devo dizer-vos... Já fui para a praia. Corriam algumas coisas, desculpem. Primeiro é que acho extraordinário. Impressionado. Calor. Então se ouve muito bem aqui atrás, não é? Mas as palavras... Cala as vozes. Agora é segurar. Doutora Ausenda, não é? Várias rábolas. E uma delas... Uma delas terá a ver com o facto de... As pessoas que escrevem... Umas delas sentirem-se na obrigação de falarem sobre o que escrevem, e outras acharem que é melhor que outros o façam. Ah... Tem sido um bocado desse o meu caso. Numa maneira geral... Ah... Esta é a rábola... Do... 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 e depois punham-se três ou quatro de lá a dos ar com as pessoas que iam. Vocês não sabem que nós não convocamos uma manifestação. Essa é outra rábola, a rábola anarquista, também a posso fazer. Posso fazer a rábola mais habitual que é, a verdadeira. E que se calhar é mais conhecida por toda a gente aqui. É que tem tendência para dizer que sim a tudo o que tem a ver com Setúbal. Estou um bocado bairrista aqui, quem saiba. Tenho um bocado tendência para dizer que sim à Fátima e à Manela. Me dejo. Que eu acho que são do departamento do litoral da Câmara Municipal de Setúbal. E, portanto, depois, perante estas rábolas todas, se calhar poderemos escolher aquela que mais nos convier, que eu falo de uma delas. Mas, se calhar é melhor deixar que as palavras venham e nós possamos conversar um bocadinho isto de ouvir falar sobre uma atividade qualquer que nós façamos. Não é fácil. E amanhã dizem que é o Dia Mundial da Poesia e parece que há datas que são, assim, marcadas no calendário para que nós as compramos. Eu também, em relação a isso, tenho pouco a ver. Não sou pessoalmente comemorativo de nada. E, portanto, aquilo que vos posso dizer é o seguinte. O que é estranho quando uma pessoa ouve falar de coisas que fez é que parece que há alguma coisa que não bate certo. Não largas isso, mas não. A sensação mais forte que eu tenho quando estou neste tipo de situações é que há alguma coisa que não bate certo. E porquê? Porque há qualquer coisa no eu daqueles poemas que, de alguma forma, não tem a ver com a pessoa que está aqui à vossa frente. Há qualquer desconforto da minha parte em relação a... Não quer dizer que eu escreva só um heterónimo. Mas há qualquer coisa, de facto, quando eu ouço o Fernando Guerreiro dizer muito bem os textos, há qualquer coisa ali que me está a escapar até a mim. Eu próprio já estou distante daquilo e parece-me que há ali muito de fantasia, muito de... Às vezes até elucubração, muito de uma ironia que é momentânea e que não corresponde, se calhar, à ironia que eu sou como pessoa, como cidadão. E por isso este desconforto não pode deixar de me arrastar para algumas interrogações sobre o facto de um autor apenas estar nestas coisas, quando está, pelo menos na minha perspectiva, para substituir o livro que não pode falar. É isso que eu penso, um bocado. O livro é que devia estar a falar, com gosto, não é? Ele não pode, não consegue. Por acaso falei com ele hoje de manhã. Isto é demais. Falei com ele hoje de manhã e fizemos uma conversa engraçada. Eu disse-lhe, as tuas contradições, as tuas ambiguidades, mais uma vez se vão revelar, não é assim? Porque, ainda outro dia, te daram lá para casa, para convidar-te. Eu já não sabia para quê. Eu também já não me lembro. E arranjaste ali um paleico, bem-te, eu ouvia o telefone. Dizia que não, que o tempo não era para poesias, não sei o quê, estavas mal disposto, e agora lá vais. E eu tive que dizer, pois é, uma pessoa é fraca, não é débil, mas, seja o que for, a correr bem, porque é a minha terra, é a gente amiga, mal não me pode acontecer, se eu gosto de me sentir confortável, ora, vamos lá outra vez, Manoel. Cá estou, os poemas são, eu já me esqueci um bocado deles, sabem? Sinceramente, é outra coisa que se calhar podíamos falar, se quiserem, a nossa ligação com os textos, a minha. Acaba, no momento em que, não é quando o livro sai, é no momento em que o Manoel os recebe. A partir daí, já é outra coisa, já passou para outro plano. Já é uma coisa, porque há, sabem como é que um livro se organiza? Um livro organiza-se, pode organizar-se de variedíssimas maneiras. Há pessoas que organizam os livros através de impulsos de escrita. Eu organizei um há pouco tempo, através de um impulso de escrita, por acaso. Não são poemas, são histórias. E fiz, salvo as devidas distâncias, com uma guardadora de rebanhos, com uma pessoa que escreveu o guardador de rebanhos. Não sei se sabem, mas já sabem. Quem é que não sabe? De uma vez só, tudo seguida, de pé, a uma escrivaninha. E este livro de historinhas que eu fiz a pensar na minha neta, foi assim, em dois dias, depois nunca mais, não tem uma ideia à cabeça, nunca mais nada. É muito engraçado. Mas, habitualmente, os livros de poesia, conforme eu os organizo, e desta vez tive três anos para organizar este, fiz a ver com grupos, com grupos de textos que, habitualmente, compõem os livros que eu faço, e aí está outra pequena ferida a ouvir falar, é que aqueles poemas têm a ver uns com os outros. E, às vezes, quando se ouve só um, eu, eu estou a falar de mim, não estou a falar do leitor, em mim, ouvir só um, há bocado o Fernando Guerreira Cabulhos, mas falta ali qualquer coisa. Não, o que faltava era o seguinte. Foi o seguinte, é que estava na minha cabeça, não me faltava nada. E, portanto, é um bocado estranho, porque eu estou na mesma posição que vocês estão, eu nunca tinha ouvido estes textos ditos em total. Aliás, a ligação do som, do som com as palavras, é uma coisa que tem muito a ver com o fenômeno poético, como sabem. E há até leituras da poesia, inclusive, há um crítico francês, Patrick Quillier, fez a tradução de todos os poemas do Fernando Pessoa para francês, e fez também uma antologia da poesia portuguesa contemporânea. Ele insiste muito numa leitura, porque é francês, e olha para as coisas de uma maneira diferente. Ele sublinha, sobretudo, aquilo que chama l'oreille, o ouvido, a cosmática, a cosmática, que é, não entender dele, a maneira como certas referências... A cosmática, se calhar aqui, quem saiba, na música é o surgimento de um ruído, ou de um barulho, de que não se está à espera, e cuja origem não se consegue identificar. E ele transporta isso para a poesia, e faz leituras acusmáticas dos textos, e chega a conclusões surpreendentes, algumas semelhantes, às conclusões que outros percursos fizeram, outras completamente diferentes, precisamente porque alguma coisa, no entendimento dele face à poesia, releva desse fenómeno do ouvido, e também, claro, da melopeia, da melodia das palavras. Eu acho, sinceramente, se há alguma coisa que posso dizer acerca destas coisas, é que me tenho esforçado por ser fiel, de alguma forma, a alguma coisa a gente tem que ser fiel. É essa música interior, que eu não sei traduzir assim, mas que tento, espero que, de alguma forma, se perceba nos textos. Essa linha. É muito curioso, agora que estou a falar disto, e da música, e... Os textos nunca são somente aquilo que nós fazemos deles, como as pessoas também sabem. Há um brasileiro, que uma vez, a propósito de um livro, Manoel, já há sete anos, 2004, não foi aquilo? E... 2004, estive aqui, com o Fernando Cabral Martins, e o Manoel também cá estava. 2005, perdão. 2004. 2004? 21 de março de 2004. Esta ótima oportunidade está acabada. Nitidamente. Claramente. É sempre a minha posição. desculpa. Ah, e a propósito desse livro, que se chamava Mútuo Consentimento, que já agora, também por piada, devo dizer que algumas livrarias repuseram no departamento jurídico. É verdade. a propósito desse livro, um crítico brasileiro chamado Edgar Pereira, escreveu-me, muito entusiasmado, está-me a dar vontade de rir, porque isto é realmente, para mim, foi hilariante, a dizer que tinha, compreendendo muito, certo tipo de texto que lá tinha escrito, no livro, porque, claramente, havia ali uma influência das cantigas cariocas do Carnaval de Rio de Janeiro, e eu tive que, incluí-lhe sempre, e disse, com certeza, ela estava mesmo, o meu pensamento era mesmo o samba que estava ali. Enfim, isto só para dizer, realmente, a literatura, o ato de transmitir palavras a alguma coisa, que nós não sabemos bem o que é, mas pode ser um sinal, às vezes, que se transformam depois num poema, ou num texto grande, às vezes uma palavra só que nós queremos registar, mas realmente, os outros vêm elucidar, mas é que ele provava isto, eu estou a brincar um bocado com a situação, mas é que ele provava, e realmente era verdade, eu não me ri desta parte, realmente era verdade, não havia nada que eu saiba, pelo menos, os nossos espaços conscientes, subconscientes, não sei se os dominamos todos completamente, pelo menos que eu saiba, não me lembro, de ter escrito poemas com base nas cantigas cariocas no Rio de Janeiro, mas lá está, não será a literatura, isso agora deixo um bocadinho à vossa consideração, não será a literatura um bocado, isso é aquilo que o leitor acrescenta e dê e justifica, e sente, e ilustra, por exemplo, é um ato de leitura, não é? Aquilo que dói mais aos escritores, quando se fala muito dos críticos, não é que os críticos digam mal, enganam-se, de uma maneira geral, as pessoas que eu conheço não é que digam mal, é que não estabeleçam atos de leitura, é aquilo que mais dói, é aquilo que mais, dói porque às vezes até existe má fé, porque os atos de leitura não são a referência a banalidade, os atos de leitura são de outras obras, anteriores, os atos de leitura são lírios, como fez, como a Fátima disse há bocado, já agora digamos o primeiro nome dele, o António Cabrita, que disse muito bem deste livro, sim, mas eu mandei-lhe os parabéns, não foi por ele, parabéns, ou seja, mas não foi por ele ter dito bem do meu livro, nem pensado, foi por ele ter feito um ato de leitura sobre o meu livro, podia até chegar à conclusão de que era um mau livro, não é? Acho que sim, podia perfeitamente, não chegou, não chegou, essa conclusão chegou à outra, mas pronto, mas fiz um ato de leitura, isso é que, acho que as pessoas pedem quando escrevem, lembrei-me de dizer destas coisas, ninguém me impõe que eu olhe, se quiserem, passamos a outro clube, sorte.